E aí, manos? Tô aqui com o Zéu de novo. E o Mythilenda tá estuprando a gente aqui, necessariamente. Ah! E, ô, Zéu. Pula, bative. Vamos pular, pera. Sai, eu não consigo, mano. O carro dele é muito pesado, tio. Tá rolando um estupro aí. Ah, caralho, é uma série de sexo entre carros isso aqui, véi. Caralho, que loucura, tio. Ó o cara pulando na frente. Mano, galera, se liga no carro do Zéu, que coisa foda. Olha isso. Eu acho que eu não sei se vai dar pra escutar muito bem a buzina, mas só se liga a buzina do carro, ó. Caralho, mano, tá muito louco esse carro, Zéu. Meu Deus, Zéu. Meu Deus, eu quero um desse pra mim. Gostou? Isso é quebar, né, que você falou. Eu vou quebar, eu vou quebar, eu vou descaradamente quebar. Olha que da hora, mano, se a gente deita assim com o carro pro lado, ó. Se liga, ó. E acelera, ó. Ó o carro raspando no chão, velho. Raspa tudo, mano. Você é louco, cachoeira. Isso é muito da hora. Bom, galera, tô aqui com o Zéu, mais um videozinho. E se você quiser ver como o Zéu fez esse carro, você fez o vídeo do Tune no seu canal, né, querido? Fiz. Então entra lá no canal do Zéu, o link tá no topo da descrição e vai ver como que você pode ter um carro desse aqui, ó. Que buzéu também. De todo mundo tem um carro assim, né, velho? Não, na verdade, acho que o pessoal em geral vai tentar fazer esse carro, porque... É aquele carro clássico do Jita Sandras, né, aquele Lowrider. Sim, porra, é muito louco, né, tio? Você tá maluco, ficou muito foda. Enfim, e agora a gente vai fazer mais uma missão do Lamar. Mais uma missão do... Como faz? Você tem que entrar aqui, né? O quê? É... O nome da DLC? Lowrider! The Lowrider, é, DLC do Lowrider. Não esqueci, deu branco, tio. E é nóis. E hoje eu vou te mandar o convite, Zéu. Peraí, só um segundinho, mano. E é pra duas pessoas de novo, Wes. Então tamo no esquema já. Quantas missões são, cê sabe, velho? Eu nem vi. Não, não sei não, que é a primeira vez que eu estou fazendo. Que merda. Normalmente eles postam lá no site, mas eu nem abri o site dos caras hoje. Pra ver. Deixa... Eu ver aqui. Quando eles lançam a DLC, eles lançam no site deles o... Todo o negócio. E peraí que entra um cara... Pô, como assim? Host? Caralho, eu quero hostear a portão de são? Ah, normal. Às vezes acontece isso. Oh, meu Deus do céu. GTIATION. Todo mundo vai do meu lado tocar a música do San Andreas no bagulho. Que da hora. Essa DLC ficou muito boa. Toma no cu, velho. Por que você não grava no seu canal Modo Adversário? Modo Adversário? O que é Modo Adversário? Eu não sei o que é Modo Adversário. Ninguém nunca deu atenção pra isso. Aí eu peguei e fui jogar com os colegas meus. O negócio é muito divertido. Que porra que é essa, mano? Eu sempre vi. Sempre chega lá. Novo Modo Adversário disponível. Você quer fazer? Aí você já grava. Eu te garanto que o negócio é bom e só vai curtir. Vamos fazer essa missão e depois a gente vai gravar Adversário. Mas que porra que é? Como é que é essa parada? Vou explicar um que eu tô jogando bastante. Na verdade tem dois que eu mais curti. Tem um que você é ciclista. Você e sua amiga é ciclista. Aí vem dois caminhoneiros que ficam tentando matar vocês. E vocês tem que chegar até o ponto final. Caralho. E o outro é assim. Tem duas equipes. Uma é defensor e outra é agressor. E na equipe do defensor tem um carinha que ele é responsável por levar o caminhão até um lugar. E ele tem que manter o caminhão em alta velocidade. Só que aí tem equipe agressora, né? Que vai tá aí te bloqueando, te atrapalhando. E essa equipe vai tá te ajudando. É muito louco isso. Você tem que ver na prática. Eu viciei nisso. Eu nunca joguei esse bagulho. Sempre chega lá um negócio. Ah, normalmente é o Martin. Ó, te mandei convite aí, mano. Normalmente é o Martin que vem e fala. Ó, tem um novo modo adversário. Eu só ignoro isso. Ah, foda-se. Eu comecei a trazer isso no canal. O pessoal tá curtindo pra caramba. Já é, ó. Então entra no canal do Zéu pra conhecer. Eu vou gravar alguma coisinha aqui com ele também. Porque parece ser da hora, tio. E eu gosto de experiências novas. Eu gosto de GTA porque ele é direto. Você joga um bagulho que, mano... Você não espera, tá ligado? Puta, roupa, 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 roupa. Eu vou roçando o chão. Eu vou asfalto no sangue. Saga, Zó. Roçando o chão no nome da roupa. Roçando o chão. Roçando o chão é tipo cachorro quando vai limpar o chão. É, eu ia falar isso. Parece aqueles cachorros que vai limpar. Eu vou nesse carrinho esquisito aqui, velho. Eu vou nesse Like a Brasil aqui. Like a Brasil. Rue. Carro Rue. Ah, a gente não viu o objetivo. Ah, tá. Agora é só chegar até o aeroporto. Deixa eu colocar esse carro em primeira pessoa. Pra ver já os detalhes aqui de dentro. Porque eu comprei esse carro, mas eu quero tunar ele ainda. Ah, esse é rápido, hein, mano. Esse aqui é rápido. Pô, e o carro é estável, hein. Uma coisa que eu tava falando com os colegas aí. É que saiu esses carros. E eu acho que eles não vão ser abandonados que nem carros de outras devem ser, sabe? Que depois de dois dias, assim, o pessoal nem liga mais. Sério. É, mano. Acho que assim, não é uma parada do encontro de carros e tal. Mas é que o ruim é que a velocidade deles vai fazer uma diferença, né, mano. Sim. Tipo, porra, dele pra um Entity é absurdo a diferença, assim. Porra. E é muito caro. O único problema que eu achei que é muito caro. Eu realmente achei bem caro, assim. Eu acho que os criadores, eles vão fazer, é, corrida pra eles. Tomara. Imagina que da hora, uma rampa que só pode fazer com o carro erguido. Nossa. Aí, tipo, já pensou, você tem que aumentar a hidráulica dele pra conseguir passar. Caralho, você viu o que a gente vai ter que fazer, velho? Arrebente as portas da van e resgate. Caramba! Nossa, isso vai ser muito tenso. Isso aqui virou Heist agora. Caraca, vai ser muito tenso, Zé, na moral, velho. Sai do carro e pega a cover. Pois é. Eu vou me afastar aqui. Eu tentei puxar a atenção deles pra esse outro lado aqui pra gente separar. Beleza. Putz, pior que tem muito policial. Tem que colocar um colete aqui, senão vai dar pão. Tá, eu já nasci com colete, não sei... Ah, eu comprei colete antes de começar. Eu não tenho colete. Mano, ó, desse lado aqui, eles tão olhando pra mim. Puta, mano, tá muito cercado o lugar, sério. Não, não tem muito policial aqui. Eu não quero morrer. Quer cor, eu só afasta, velho. Beleza. Ah! Levei um tiro, mas tem uma vida ainda, né? Tem. Eu tô tomando cuidado aqui pra não morrer. Preciso estourar a porta da van, mano. Que merda. Acho que não pode usar RPG, não, né? Ih, tá vindo helicóptero. Eu vou dar uns tiros na porta pra ver se libera. Pode ser? Ou é muito tiro ou é C4, mano. Ah, eu vou morrer, Zé. Que merda. Pera, não vou não. Pega o cover, pega o cover. Pera aí, eu vou chegar, vou chegar, vou chegar. Eu não tenho nem onde pegar cover nesse mapa aqui do caralho. Puta que pariu. Tenta rolar, tenta rolar. Tem que usar as táticas de mata-mata agora. Tô com meia vida aqui. Pera que eu não tô com comida, não tô muito preparado. Só tem um... Relaxa, relaxa. Só tem um cara. Vou derrubar os helicópteros. Ai, ai. Boa, Zé, o caralho. Nossa, eu tô com o pera-cova. Só faltava o helicóptero ficar em cima da gente. Ai, eu tô com o pera-cova. Como que vai arrebentar? Vou jogar um C4 aqui, ó. Cadê a lança-míssel teleguiado? Aí, liberou, liberou. Meu Deus, eu preciso muito de ser escoltado. Vai, vamos, vamos no seu carro, vamos no seu carro. Bora não da polícia mesmo. A abertura, boa. Vamos, vamos, vamos. Enfim. Vai, bora. Bora, Zé. O Zé o pilotando agora ficou tranquilo, viado. Corre, não vamos tomar esse aqui, não. Só vai, velho. Eu vou jogar C4 nos caras aqui. Só cuidado pra não explodir a gente. Não, vai jogar bem distante de nós, velho. Pô, essa missão aqui é bem mais frenética, hein. Nossa, velho. Nossa, é muito sanadre, velho. Que da hora. Lembra muito daquelas partes que é com o Hydra, com o Big Smoke, né? Nossa, muita verdade. Eu assinei com o Gordir no banco de trás falando as negras. Gordir, né? Caraca, é o Big Smoke, tio. Versou o GTA V. Nossa, foi muito bom isso, na moral. Pô, ainda bem que veio o carro da polícia. É, rápido pra caramba. Cadê a minha? Ele tá falando do Lamara, eu queria ler, mas meus pesos. Não, tipo, quando tem essas legendas assim, ou você lê ou dirige, tá ligado? É, na campanha a gente perde várias coisas, velho. Porque a gente fica jogando, tá ligado? É. Isso aí tá meio longe, hein. Olha, um quilometrinho, um quilometrinho. Sai, louca, aí. Eita, porra. Esses NPCs suicida. Me dá uma raiva, velho, quando o carro qualquer faz isso. Ela tava quase fugindo. Sai, polícia. Vamos, 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 vamos. Nossa. Já é, matei um, vou matar o piloto. Piloto, morre piloto. Não morreu, velho. O mais engraçado é que o GTA manda a gente fazer um caminho que você tá ligado que aqui na rua de baixo tem uma delegacia de polícia, né? Ah, é. Ele vai mandar a gente passar pela frente da delegacia. Ah, mas você desbrou todo mundo, Zé. Tá lindo, rapaz. Até o helicóptero tá ralando pra alcançar a gente. Ih. É que tão jogando nível normal também, né? É, verdade. Não, pelo amor de Deus. Difícil não dá, não. Pronto. Olha esses agora. Não, eu já conheço o mapa. Só meter o carro ali na parede azul. É, tão falando pra gente dar um perdido na polícia. Fica aqui, cara. Segurar o X aqui pra ele agachar, ó. Ó a diferença, ó. Ó. Oh my... Agora se ninguém vai ver a gente, cara. Só um carro de polícia no meio da praia, todo quebrado. E com a sirene ligada ainda, tá ligado? Desliga, desliga, desliga. Pera, ó aqui, ó. A cabecinha, ó. Eita, corre, corre. Ó. Tão vindo dos dois lados. Pô, que demora. Demora. Aí, já é. Despistamos. Ah, pô. Tranquileira, rapaz. Segura, zéu no volante. Eu só relaxei aqui, parça. A vida foi boa. Agora é só a gente passar na frente dos policiais, dando dedo pra eles. Ah, né? Já era? Nossa, ele tá putão, mano. Como assim? Como assim, tio? Só calma, tio. Cara folgado, né? Tiramos ele da... É? Camburão lá. Otário. Já é. Ó, o maluco, o carro dele voando. Não sei se você aí voou aqui, porque ele voou. O carro foi no ar. Tá aquele lagzinho maroto, né? Foi voando. É bonito. Ó, galera. Terminamos mais um. Quer ver a visão do Zé? O link aí na descrição. Zé, muito obrigado de novo, viu? Tamo junto. É nóis, Pati. Eu que agradeço, mano. E obrigado, porque eu sei que eu tô no seu canal também. Então eu já tô agradecendo, entendeu? Uma via de duas mãos. Beijo na bunda. Do vocês e do Zé, é nóis. Até a próxima. Fui!